Sou artista plástico, 68 anos. Estamos com uma nova situação que me entusiasmou muito, que foi a candidatura do João Goulart Filho. Traz à memória toda a proposta das reformas de base que João Goulart propôs em 64, naquele famoso comício de 13 de março, e que ele resgata no seu programa a chave para o desenvolvimento do Brasil, de um Brasil do trabalhador, de um Brasil livre. Vote em João Goulart Filho, 54, Partido Pátria Livre.